A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto que determina o corte de cargos comissionados nas universidades estaduais. Na UEL, a medida atinge em cheio vários órgãos suplementares e até chefias do Hospital Universitário. Dos 871 cargos comissionados da UEL, 142 deverão ser extintos até 1º de janeiro. Para a reitora, a medida representa prejuízo às atividades acadêmicas e pouca economia na folha de pagamento. Berenice Jordão vai pedir um estudo ainda esta semana para decidir onde serão os cortes. Representa 1,8 aproximadamente da nossa folha o número e o valor dos cargos atualmente praticados na instituição. O número de cargos é muito significativo para o tamanho da universidade e vai representar uma diminuição de menos de 0,3% da nossa folha de pagamento mensal. Os cortes fazem parte do ajuste do governo do Estado. O projeto de lei aprovado na Assembleia acaba com 1.192 cargos em comissão nas sete universidades estaduais. Deste total, 474 cargos precisam ser extintos imediatamente e os outros 718 até o final de 2017. É que segundo a legislação, aprovada em 2009, as universidades têm direito a 2.098 cargos comissionados, mas atualmente são 3.290. Nesses anos têm sido prorrogados esses cargos, mas o próprio Tribunal de Contas tem determinado que a gente resolva essa situação. Aproximadamente esses cargos em excesso, eles representam 1.900.000 por mês, que teoricamente teríamos aí uma diminuição de em torno de 700, 800.000. Desde 2009, o número de cargos comissionados aqui na UEL é praticamente o mesmo. Mas já naquele ano, foram implantados na universidade órgãos suplementares, como a Controladoria Geral, o Portal da Transparência e a Ouvidoria. Tudo isso sem que houvesse previsão de vagas por concurso público. Os pregoeiros, responsáveis pelas licitações, também são todos comissionados. Além disso, esses cargos em comissão suprem também os cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, que mais que dobraram nesses últimos anos. Isso tudo sem falar no hospital universitário. Nossa UEL, por exemplo, tem um hospital que é o maior hospital de todas as universidades do Paraná. Esse hospital está completamente, todos os cargos do hospital estão completamente fora da lei, com exceção de um cargo que é da superintendência. Inclusive, os diretores clínicos, de enfermagem, o diretor administrativo, não estão contemplados nesta previsão de lei. O duro é o seguinte, o corte é sempre, o corte de gastos, para mim, é uma atividade que deveria ser contínua no poder público. Porque é assim que funciona também na iniciativa privada. Mas o problema é que nós estamos falando de uma universidade, por exemplo, que já está com a sua verba de custeio, aquela para manter a estrutura da universidade, o papel higiênico, o material de limpeza, a coisinha básica, já destruída, já cortada, fracionada, um pedacinho do que era. E, de repente, corta-se também esses cargos e você ingessa a universidade de uma maneira que é difícil de conseguir administrar. Sinceramente, hoje, coitado de quem é reitor da UEL, viu? Coitado de quem é reitor da UEL. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Uma briga que antes era para você implantar um curso disso, para você aprovar um projeto de pesquisa ou algo assim. Agora, vamos comprar papel higiênico daquela marca lixa ou daquela outra marca que não sei o que. Para tentar comprar. 7 e 9. E por aí vai a nossa educação superior, né?